A gente teve ali um período bem curto, de 15 a 20 minutos, fortes chuvas, chegou a dar 19 milímetros nesse período, e vento em torno de 12 metros por segundo, a gente estima ali em torno de 80 km por hora de ventos fortes, que atingiram ali a região da Nossa Senhora, Miniguaçu, e essa enxurrada também deu alguns alagamentos. Mas para o bombeiro chegaram mais informações de quedas de árvores e destelhamentos. 22 ao total desses dois tipos de ocorrência, a gente fez algumas vistorias em barranco e em questão de alagamento. Felizmente, pessoas machucadas, apenas um senhor que estava subindo no telhado, que teve uma queda, foi atendido, já está passando bem, e danos ao patrimônio, principalmente ao estádio anilado, que perdeu sua cobertura e é um dano relevante, e ainda acabou atingindo um caminhão e mais um carro. Tivemos também duas situações de vítimas presas em veículos e uma árvore em cima de uma casa, que daí também deu uma atenção maior para a gente. A gente teve apoio da Secretaria do Meio Ambiente para corte de árvores e o pessoal da Defesa Civil também. Houve bastante distribuição de lonas e atendimento a mais a destelhamento e árvores. Qual a dica para uma pessoa que, por exemplo, tem a casa destelhada? Sei que é difícil pedir para a pessoa manter a calma, mas o bombeiro indica o que para a pessoa quando acontece esses sinistros. Antes de mais nada, manter a calma. Eu sei que é complicado manter a calma quando você está em uma situação caótica, mas nós tivemos um dos primeiros chamados ali, que nós tivemos três vezes de tentar ligar para descobrir onde era o endereço, que as pessoas apenas gritavam, estavam nervosas, e crianças e adolescentes no telefone, e a gente não conseguia atender porque não conseguia identificar o endereço local. Então, sempre que quando ligar, manter, procurar a pessoa mais calma para fazer esse contato e informar o local, o endereço, e a gente vai dar atenção. No caso do destelhamento, ocorrem os danos materiais, né? Mas é permanecer em local seguro, né? E aguardar que logo em seguida terá algum apoio ali com lonas para cobrir. Evitar, durante a chuva, durante a parte em que está molhada, tentar subir no telhado para resolver, porque daí fica mais escorregadio, e aquilo que era apenas um dano ao patrimônio pode se transformar em uma pessoa machucada.